Oi, meus amores! Como vocês estão? Espero que muito, muito bem! E, como eu havia dito aí nos vídeos anteriores, eu comprei o S22 Ultra e também comprei algumas cases no Mercado Livre. E eu vou mostrar agora pra vocês, tá, meus amores? Elas não são cases originais da Samsung, mas, como vocês sabem, eu gosto de cases, assim, coloridas. Eu acho bonito, inclusive eu uso no iPhone, e eu optei, sim, em comprar várias cores, enfim. Vocês vão ver aí junto comigo. Então, vamos abrir o pacotinho, né? Acabou de chegar, meus amores. Não sou muito boa pra abrir embalagens. Então, vamos cortar aqui. E tirar os cases. É isso. Aqui temos a notinha fiscal, ó, tá? Então, são essas as cases. Olhem que maravilhosos! Olhem, meus amores! Comprei todas as cores. Eu vou colocar ela no aparelho pra vocês verem. Olhem que maravilhosos! Então, eu comprei a amarelinha, que vocês sabem que eu amo. A pink, que também é maravilhosa, que vocês sabem que eu amo. Verde água. Rosé. Ou, enfim, rosa chiclete, como eles falam, né? Esse aqui é um nude, assim. Esse aqui é um rosa mais assim, né? Temos lilás. E... Rosa. Não é o mesmo tom. Ó. São tons diferentes. Então, pra vocês verem aí que são dois tons. Na verdade, são quatro, né? Quatro tons de rosa. Que é a louca do rosa. Ó, meus amores. Basicamente, esses tons de rosa aqui. Então, vamos colocar no aparelho. Tá? Eu vou colocar no modo avião. Ó. Passar no modo avião. Tá? Vamos abrir primeiro a amarelinha. Se vocês quiserem, meus amores, eu coloco o link do vendedor, tá? Mas, então, pra quem quiser, vá lá no meu Instagram, que é arroba lumosman, como aqui no canal. Essa aqui é a case que eu comprei, vocês sabem, né? Eu mostrei no vídeo. Vocês vão lá, arroba lumosman e falem pra mim. Ó, Lu, coloca sim o link do vendedor. Ó. Gente, que lindo! Ai! Encaixa perfeitamente. Vamos ver os botões também, ó. Vocês estão conseguindo escutar o clique, ó? Então, não é aquele botão duro, né? Que tem, às vezes, tem case que nós compramos que fica horrível apertar nos botões. Então, a amarelinha foi. Vamos a pink. Maravilhosa. Ó. E ela é a peluciadinha dentro, tá? Então, não vai arranhar o seu aparelho celular, enfim. Seu S22, né? Tá sempre caindo. Isso aqui é um plug, gente, que... Pra evitar a poeira ali, ó. Mas eu vou tirar enquanto nós estamos, ó. Vou tirar enquanto nós estamos aplicando a... Colocando, né? As cases no aparelho. Olha que maravilhoso, meus amores! Ai, pink é pink, né? Não tenho que falar da cor pink. Nossa, lindíssima! Aí, colocamos um tema, enfim, né? Mais, assim, pro pink, que o meu tá mais rosê. Nossa, fica perfeito. Eu amo demais. Olha que perfeição, meus amores. Nossa Senhora! A cor pink é tudo de bom. Vamos a verde água. Todas elas apeluciadinha, tá? Então, quer dizer... Então, quer dizer que temos qualidade. Ó, vamos ver os botões também. Mesmo sistema. Muito bom os botões. Não são botões duros. Ó, lindíssima também. Queria ter comprado também, meus amores, uma branca, tá? Mas o vendedor não tinha a case na cor branca. Vamos a noite. Então, eu comprei as cores que eu achei mais bonitas, assim, né? Mas eu queria uma branca, só não achei. Não tinha. Olha que lindíssimo. Olha, meus amores. Eu gosto desse tom, né? Tipo um... Um rosa, nude, enfim. Eu acho lindo esse tom. Eu acho perfeito. Lindo demais. E todas têm muita qualidade. Gostei, nossa. Me surpreendi. Eu paguei, se eu não me engano, R$19,90. Então, assim, foi bem barato. Foi um valor bem bom. E elas têm qualidade, ó. Olha que lindo. Ai, meus amores, eu amo, né? Olha. Maravilhosa, maravilhosa. E também, ó. Os botões funcionando perfeitamente. Inclusive, meus amores, aqui, ó. Tem muita gente que gosta de colocar. Então, temos a opção de colocar um pingentezinho na case, né? Eu sei que tem muita gente que gosta, que acha bonito. Eu, inclusive, acho lindo. Provavelmente, irei colocar, sim. Vamos usar outra rosa. São vários tons de rosa, porque sou dessas. Também a peluciadinha dentro. Vamos ver os botões. Perfeitos. Olha aí, meus amores. Linda, 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 linda. Linda, linda, linda. E daí, também, o que você pode fazer? Como eu havia dito, você compra a case que você mais gosta, a cor que você mais gosta, vai lá nos temas, né? Escolhe um tema pra combinar com a sua case. Ó, essa case já combina com esse tema, né? Eu tô com o tema de gato. Normal. Nada novo sobre o sol. Amo. Então, vamos usar. Mais uma. Que é mais puxado pra um laranja, né? Olha, meus amores, que linda. No verão. Nossa, maravilhosa. Essa aqui é mais puxada pra um laranja mesmo, né? Eu acho. Ó. Não reparem a unha da criatura, tá? A unha está muito feia. E vamos à última, e não menos importante, a lilás, que eu amo. Olha, meus amores, que linda. E da mesma maneira que eu falei, né, das outras... Qualquer cor, meus amores, você vai lá, tem vários temas gratuitos. Só você escolher o tema que você mais gosta. Então, vale muito a pena, porque você deixa daí seu celular com a sua cara e combinandinho. Que eu acho, eu gosto, né? Eu gosto de cores, assim, que combinam, de temas que combinam com a case do celular. Ó, maravilhosa também. Então, era isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, que é arroba lumosma, como aqui no canal. E quem quiser o link do vendedor, me peça lá no Instagram também, que eu vou deixar pra vocês o link do vendedor. Eu venho aqui e deixo. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, deixar aquele like, me ajuda bastante. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!